Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de educação física. Já falamos como é importante a educação física, as atividades físicas para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, tanto física, mental, do nosso corpo. E para isso nós vamos aprender um pouco e praticar aí na sua casa alguns jogos populares. Vamos lá para a nossa aula? Jogos populares. Os jogos populares são jogos que fazem parte da cultura, são criadas pelas pessoas e passam de geração em geração. Observe aí coisas que a gente consegue ver no nosso dia a dia, né? Pular corda, rodar o bambulê, são jogos que nos ajudam. Imagine, você pular corda faz bem para a nossa saúde, para a sua saúde, você girar o bambulê também faz bem para a saúde e pensar que esses jogos são populares porque as pessoas criaram e foram passando de geração em geração. Qual a função dos jogos populares? Qual a função dos jogos populares? A função dos jogos populares é divertir, é ter uma integração entre as pessoas, é uma socialização. E ao mesmo tempo, você que pratica um certo jogo, que você gosta de fazer algum exercício físico, você vai entender que através desses jogos populares, você consegue, né? A ter uma boa saúde. Vamos observar aqui. Veja, temos aqui pulando corda, pulando amarelinha, rodando peão. São jogos que talvez a gente dizia, jogo ou brincadeira, você está se divertindo e está jogando. Por quê? O jogo quer dizer o quê? Que você está ali competindo com alguém para ver se você acerta, se você erra. Essa socialização que você está fazendo com as pessoas da sua casa, com os amigos, com alguém, está ali. Quem pula mais, quem roda mais, vem a sua atenção ali em girar o peão, a coordenação motora, está usando a sua mente, está usando a sua coordenação, está usando o seu corpo. Ao mesmo tempo que ali quem ganha, quem perde, quem faz mais ponto, quem não faz, vai distraindo você e você fica bem de corpo, de mente. Ainda tem momentos muito agradáveis, muito agradável com as pessoas que estão brincando com você. Você conhece alguns jogos populares, você brinca, você já estudou. As pessoas perto da sua casa, das famílias, têm costume de se reunir para brincar com brincadeiras, com os jogos que estão vindo de geração em geração. Imagina, a gente pula a corda hoje, nossas bisavós já pulavam. A gente hoje roda um peão, eles também já pulavam. As pessoas foram inventando como brincar de amarelinha para se divertir. E ao pular já está praticando esporte, já está praticando atividades físicas. Vamos observar aqui na nossa telinha e vamos ver se daí você já brincou, já jogou essas atividades que fazem muito bem para a nossa saúde. Observe, aqui nós temos vários jogos populares. Temos aqui o queimado, a peteca, a amarelinha, a pula a corda, bola de gude. Observe quantas coisas podemos fazer, experimentar aí na sua casa, fazer essas brincadeiras com seus amigos, com seus irmãos, com seus primos, com seus familiares. São coisas que, além de integrar a convivência de vocês, alegrarem a convivência de vocês, elas são boas em desenvolver tanto a coordenação motora, como eu já falei. O nosso corpo fica com bem-estar, porque está pulando, está soltando o seu corpo, está tendo habilidades, está se concentrando, está pensando em como agir ali, está se concentrando, trabalhando a sua mente. A gente sabe que para ter saúde, temos que trabalhar nosso corpo, nossa mente, nosso bem-estar. E quando a gente está jogando, se divertindo, fazendo alguma atividade com outras pessoas, aquela integração entre as pessoas nos deixa mais felizes. Jogos de origem indígena, veja aí, quem ia imaginar que a peteca que a gente brinca foi os índios que inventaram? Aqui o pião, a carrapetinha, a brincadeira de cabo de guerra, brincadeira de cabo de guerra, são de origem indígena. Veja só, coisas que a gente faz e não sabe, já que o jogo é popular, quem inventou? Esse aí que você está vendo, foram os indígenas. E esse jogo que está aqui na nossa telinha também, vamos observar? Jogo de origem africana, ó. Corrida, olha aí o queimado de tentar acertar o outro com a bola. Veja que interessante, coisas que a gente brinca, né, na escola de queimado, brinca de corrida, de outras coisas. E, já que é um jogo popular, veja de que origem africana, essa aí que você está vendo na sua telinha. E temos também alguns jogos, né, que é bom para a mente, mas não substituir aqueles jogos que você se movimenta, que você pula, que você corre. Os jogos atuais são esses de eletrônico, que ele é bom que vai trabalhar a mente, mas quanto mais você pula, você corre, você se desenvolve, seu corpo agradece. E vamos para nosso desafio, porque nossa aula terminando, está terminando. Então, vamos escolher um jogo popular e brincar aí em casa com as pessoas da sua família. Que maravilha! Até a próxima aula. Brinquem e depois diga à professora o que você fez. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri